Olá pessoal, tudo bem com vocês? Veja agora no News Show. Resumo do capítulo 252, quinta-feira, 2 de maio, da novela As Aventuras, de Poliana. As emissoras podem alterar o que vai acontecer de acordo com seus critérios. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Mirella fica arrasada ao saber que a escola ouviu toda a discussão. Sophie convence Uri que não tem nada de errado com ela e diz que o ama. Gleice conta a Lindomar sobre a desconfiança do parentesco entre Bento e Ruth. Gael, Benício e Mário, desconfiados de que Sophie seja uma vampira, dão um colar de presente a ela. Nancy chega em casa aos prantos. Mirella, magoada, discute com Luca e diz que não aguenta mais as provocações dele. Salvador se atrasa para a aula e Marcelo sugere que Luisa dê aula de artes. Vinícius pergunta para Mirella se ele é mesmo o Vicenzo da radionovela. Os meninos veem um morcego na escola e acreditam ser Sophie. Salvador chega e surta ao ver Luisa em sua sala de aula. Débora, irritada, maltrata João na aula de dança. Guilherme pressiona Brenda para ela não enganar Jefferson novamente. E, finalmente, Roger humilha Sérgio por ciúme da relação dele com Otto e Pendleton. Pois é, pessoal. No capítulo de quinta-feira, ganhará destaque aí que Luisa irá substituir Salvador durante um tempo da aula dele. Ele irá atrasar para a aula e Luisa será indicada para substituí-lo nas aulas de artes. Salvador, porém, chegará e encontrará Luisa dentro da sua sala. Salvador não gostará nada disso. Ele já estava surtando só por ver Luisa trabalhar na escola. Dessa vez, ele ficará muito nervoso e gritará com Luisa dentro da sala de aula. Outro fato que chamará a atenção no capítulo de quinta é que Mirella e Luca irão brigar feio. Eles irão discutir muito pelo fato de que Luca expôs Mirella em frente de toda a escola. Falou sobre o projeto lá da Rádio Escola, onde ele revelou os segredos que tinha entre eles dois. Também será destaque nesse capítulo o fato de Roger brigar feio com Sérgio. Ele irá humilhá-lo, já faz isso há muito tempo, mas dessa vez ele irá ser mais duro, mais grosseiro. Irá tentar de toda a forma humilhar Sérgio pelo fato de que ele está sentindo inveja entre a amizade entre Sérgio e Pedro. Então, se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho